Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e esse pacotinho é de uma loja nova. Sil, do que se trata? Se trata de uma outra loja que mandou mensagem pra mim falando Olha, quer testar nossos produtos? Eu falei, super quero. Chama GBFKE, quem me contatou foi o Natan e ele falou, escolhe produtos lá pra você testar. E eu falei, escolho, escolho feliz. Ó, ó, que legal. Aí ele me deu lá um budget, né, um orçamento e eu escolhi, na verdade eu escolhi esse aqui. Que que é isso, Sil? Já mostro. Escolhi, essa é a lona e esse aqui veio de presente, pelo que eu tô vendo. A caneta nova. Vamos começar pela caneta nova, então? Eba, vamos. Essa caneta eu não tava esperando, essa não tava no script. Canetinha de Furentonho, ó. Legalzinha. Vamos ver, o que que tem aqui? Pera, deixa eu entender como é que funciona. Pera, deixa eu ver, não entendi. Se perdi aqui numa coisa. Ela tem isso aqui. E eu acho que eu não entendi mesmo. Deixa eu ver. Isso aqui parece que era enroscado em alguma coisa. Isso aqui devia sair. Véi, não entendi como é que essa caneta funciona, não. Ó, que isso aqui não solta. Isso aqui não tenho de enroscar. Só se alguma coisa ficou presa aqui dentro. Aparentemente, pode ser isso que aconteceu. Vou tentar tirar depois, porque isso aqui devia estar colado aqui. Ó, não entendi. É bonitinha. Só que não vou conseguir fazer funcionar de primeira, não. Ó, um alce. Alguma coisa assim. Que veio aqui com pontas múltiplas. Três múltiplas. Uma alinhadora grandona da BOW. A ponta normal e a ponta bolada. Então, em tese, isso aqui não solta mesmo. Esse lado aqui que deveria... Isso aqui deveria estar ficando preso aqui dentro. Tá estranho. E não sou eu que fiz besteira. Vamos pra essa outra coisinha legalzinha aqui. Isso aqui é um porta-caneta. Mas é uma geladeirinha, Sil? É uma geladeirinha, cara! É louca de bonitinha a geladeirinha. Aqui vem dizendo como é que você usa. Olha isso! E aí depois, se você tiver, você coloca os adesivinhos e tal. Mas aí você coloca seus washi tapes aqui dentro. Olha que bonitinho! É uma geladeirinha. E aí você bota as canetas assim, ó. Não é bacaninha? Eu achei bonitinho. Deixa eu ver. Tá aparecendo bem? Bonitinha a geladeirinha. Bem fofinha a geladeirinha. Que é o suportezinho. A foto do produto tava um pouco diferente. No quê? No anúncio tinha os adesivinhos. Falava que vinham os adesivinhos. Deixa eu ver se os adesivinhos estão aqui juntos. Não, não tem adesivinho. Que daí se enchia de adesivinho assim e ficava bonitinho e tal. Mas essa aqui é a geladeirinha. Bonitinha a geladeirinha. E agora a telona. Falou, escolhe uma tela. Falou, tá bom, vou escolher uma tela. Mas eu vou escolher uma tela que faz o que eu quero fazer pra colocar na minha cabeceira. Tala de cola derramada. Cuidado pra abrir o pacote. Bem fechadinho. Esse não tá amassado. Que tela é essa, Sil? Olha que lindeza. 30 por 90. Cumprida a tela. Mas é uma belezinha. Olha que graça. Vou dar uma panorâmica na tela pra vocês verem. Ó. Que belezinha. Olha os símbolos. Tá, bonitinho. São ali 20 cores. Ali é o kitzinho que veio. E agora a gente vai dar uma olhada nas pedras. O kitzinho é aquele basiquinho. E aqui estão as 20 cores. Embaladas em zip lock do jeito que eu gosto. Uma porção de cinzas. Eu achei que tinha mais azuis do que cinzas nesse desenho. E aí tem as cores aqui das flores. Tal. Tu. Cor do passarinho. Tem aqui. Cor da asa do passarinho. Da carinha do pardalzinho. É uma tela que eu acho linda. E faz um tempão que eu tava querendo fazer. Vai entrar na fila. Vamos ver. Aqui a gente tem 310. Tem 223. Ó. Como que brilha bem as pedras. Aqui a gente tem 931. Mais o 931. Ó. São dois pacotes do 931. Aqui também dois pacotes do 3768. Um pacote do 3750. Um do 823. Esse 823 tá clarinho. Um do 312. O resto todos são um só. 350. 498. Esse tá bonito. É um, cinco, dois. Que lindas as cores que vai ficar dessa telona aqui. Ela só veio dobrada aqui no final. Ela tava super bem embalada. Até ela dar essa dobrada aqui no final. Mas acho que deixando ela bem esticada. E dando uma passadinha depois se precisar. A gente resolve. Então ela tem... Eu vou medir se tem 30 por 90. Pera aí que eu vou pegar a minha trena. Ó. Me damos aqui. Dá pra ver? Não, não dá. Medi mais por meio. Então aqui eu acho que é tamanho total 30. Tamanho da figura é... Tum, 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 tum. 25. 25 por... Nó. Você vai precisar chegar pra cá um pouquinho. 25 por... 84. 25 por 84. Essa tela de diamantinhos redondos. Que brilham bem. Olha os pretinhos como que brilham bem. Vai ficar bonitinha. É o que eu falei. Vai lá pra minha... Pra minha cabeceira. Assim que possível. Vai entrar na fila. Uma telinha de cola derramada. Ó. Colinha derramada. Ui! Que grude forte. Com o plástico normalzinho. Tela grossa. Não é tela molinha, fininha, não. Tela grossa. Essa parte aqui pra desamassar vai... Ainda bem que é só o finalzinho dela aqui. Deu uma amassada no fim aqui. Deu uma dobrada, né? Não é nem vincada. É dobrado mesmo. Tava assim, dobrado. Então, essas são as cores da telinha. Essa aqui é a geladeirinha. Eu vou deixar a fotinha do anúncio dela pra vocês verem como tá diferente. É bonitinha. Belezinha. Ainda mais eu que trabalho com três, quatro canetas em cada tela que eu tô fazendo. É legal deixar a geladeirinha fofinha. E essa aqui eu ainda vou descobrir como é que ela funciona. E eu deixo depois pra vocês no final do vídeo. Bonitinha. Gostei da cor dela. Tururu. Então, esse foi o meu primeiro unboxing da GBFKE. GBFKE. Esse é o nome. GBFKE. Loja nova. Alternativa. Diferente aí. Pra comunidade diamanteira brasileira. Tá? Entra lá na loja. Dá uma espiada. E aí, depois, na hora que vocês tiverem dúvida, a gente vai tentando descobrir juntas. Tá bom? Obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Muito obrigada, Natan, da GBFKE, pela oportunidade de conhecer a loja de vocês. Espero que vocês façam bons negócios aí com o público brasileiro. Tudo de bom pra vocês. Beijo. Até mais. Ai, que alerta. Descobriu como é que funciona. É aqui que encaixa. Tã. Eu procurando coisa pra encaixar dentro. Lerda pra caramba. Não, é assim mesmo, a caneta. Tá certa. Eu que sou lerda. Ó. Caixa aqui, ó. Turu. Hum. Agora fez sentido pra mim. Não tava entendendo como é que o negócio ia funcionar, minhas lindas. Disfarça, meu povo. Ó. Bonitinha ela. Não, não dá pra colocar em cima. Então, é isso. Aí, você tira a coisinha pra poder tampar. Hum. Disfarça, gente. Falha nossa. Pelo menos eu descobrimos há tempo, né? Tava achando que ia ter outra coisa. Não. É assim. É assim que você vai colar se você usar essa canetinha aqui. E é assim que eu vou colar, assim que eu começar a testar esta canetinha. Agora sim, beijo. Até mais. Tum, 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 tum.